Fala investidores e investidoras, tudo tranquilo? Pessoal, vamos fazer uma análise técnica aqui de gráfico da Chilis. Chilis ou Chilis, tanto faz. Nós somos BR, então é bom a gente falar do nosso jeito mesmo. Muita gente tá me pedindo, tá? Tem bastante tempo aí, vou fazer aqui essa análise rápida com vocês, só porque muitos de vocês estão pedindo. Show? Vamos lá então? Bom galera, nós estamos aqui no gráfico da Chilis. O SDT, tem outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Se vocês escreverem assim, ó, a criptomoeda que vocês querem, aqui do lado tá a Exchange, tá bom? A Binance, Ruby, Orkex, Kucoin, HitBTC. Escolha a que vocês estão utilizando. Nosso caso aqui, se for a Binance, vamos deixar aqui nela de padrão. O que que acontece aqui? Gente, a análise gráfica pura. Falei pra vocês que quando isso aqui acontece, pegar aqui o lápis, quando isso aqui acontece, olha, é venda. Ela conseguiu esticar mais do que isso aqui, ó. Dobrou, praticamente. Assim como quando, se ela rompesse isso aqui, seria compra. Certo? O que que aconteceu aqui? Eu já falei pra vocês que notícias influenciam. Certo? Eu já postei um vídeo aqui falando como vocês acompanham as notícias. Se der pra colocar, eu vou deixar, se eu lembrar de colocar, eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima. Só que aqui nesse caso, era o seguinte, olha, se você colocar aqui no gráfico de 4 horas, você vê que era nitidamente a quinta onda de Elliot. Opa, tô fazendo besteira. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Clicar aqui. Pronto. Isso aqui era a quinta onda de Elliot. Esse pico aqui de 0,94 centis. Só a gente colocar aqui, ó, nas ondas que a gente vê certinho. Formato delas. Onda 1, onda 2, 3, 4 e a esticada. 5. Isso aqui já são as correções. Ondas corretivas. Deixa eu tirar aqui, que tá difícil da gente pegar lá. A, B e C. Isso aqui pode ser um novo ciclo de alta? Pode, mas só que a gente tem que esperar algumas confirmações ainda, tá? Isso aqui pode ser a onda D, ainda pode vir a onda E aqui ainda. Então é bom a gente esperar, dá mais uma esperada aqui. O que eu quis dizer com as notícias influenciam? Bom, o PSG pegou e postou lá no Twitter deles sobre a Childs. Não me peça pra achar esse tweet, tá? Porque vocês sabem como é que o tweet é. Muitas publicações estão vai descendo assim muito rápido. Eu teria que procurar. E não só isso. Tem a questão do Barcelona também, que tinha fechado com eles e tudo mais. E nesse último jogo aí agora do Barcelona, contra esse time aqui, eu não sei nem pronunciar esse nome, acho que foi 4x1 esse jogo. Olha o que que tá escrito lá em cima. Quem tá sendo patrocinado lá em cima. A própria Childs. Childs? Chiles? Tanto faz. Não vou falar Chiles mesmo, tô me enrolando todo. A Chiles, ó, tava sendo patrocinada nesse último jogo aí do Barcelona. e assim, gerando muita euforia aí no mercado. De muitas pessoas no mundo todo comprando. Só que, como eu já expliquei pra vocês, olha como que tava essa URSI aqui dela, voltar aqui pro diário. Tava quase em 100 pontos. Eu nunca nem vi uma criptomoeda chegar nisso. Pera só, se você olhar aqui pro lado, tava... Cadê? Aqui tava 95 mais ou menos, olha. Quase 100 pontos aqui de... Que tava batendo no índice de força relativa. Gente comprando, gente comprando. Então era óbvio que iria haver um despejo. Quem comprou muitas unidades iria descarregar tudinho aqui, porque sabe que havia uma correção forte. E ouve aqui, se você comprou aqui, 90 cents, 80 cents, você deu mole. Tava em quinta onda de Elliot. Teve essa correção aqui. Pode ser que corrija mais ainda, tá? Mas também pode ser que continue em ciclo de alta. Porque você sabe como é que esse mercado aqui é muito volátil. Se a gente pegar também aqui as linhas de tendência, nós vemos aqui, certinho. Esses últimos candles. E agora tá começando aqui uma nova subida. Show, era só isso que eu tinha pra passar por vocês. Vocês já sabem fazer, espero que vocês já saibam fazer a análise gráfica. Com tudo aí que eu tenha passado. Show, pessoal. Então era isso que eu tinha pra passar por vocês aí. Deus abençoe o vídeo de vocês. Tchau, tchau.